Em pista no desempate pelo Brasil, Rodrigo Pessoa montando o Lorde Lúcio. Vamos ao desempate do grande prêmio duas estrelas do concurso salto internacional de Triam. Lorde Lúcio é um cavalo rápido. Rodrigo já imprimiu um forte galope no começo, passou o duplo bem. Vamos ver. Bem em paralelo. Ah, cometei uma falta. Terminou com quatro pontos.